Estamos aqui hoje com o Francisco Dias. Francisco Dias, como é que tu estás? Bom dia. Olha, estou ótimo, muito atarefado e, pá, tento não parar nesta quarentena. E tu? E eu acho que fazes muito bem, que eu também estou assim. Neste momento eu ando a trabalhar muito a parte do meu corpo, da minha mente e da minha alimentação. Esse canal também foi, surgiu muito para isto, para dar oportunidade às pessoas de verem as receitas e o que é que eu ando a fazer, para seguir e para se motivarem também. E já fiz uma entrevista a Sofia Araújo, agora vou fazer-te a ti. E aqui também é para saber um bocadinho como é que andam as tuas rotinas nesta quarentena. Acordas? O que é que tu fazes? O que é que eu tenho feito, mais ou menos, como tenho organizado o meu dia, é fazer exercício, obviamente. Tento ir correr aqui próximo de casa, com segurança, fazer exercício em casa. Tenho formado também bastante aqui, acho que online tens aqui já várias opções muito engraçadas para fazer a tua formação, que para nós treinadores acho que é muito bom. Tenho lido também bastante e tenho também feito aqui algum trabalho para o clube em termos de organização, alunos, etc. Então tenho tido, posso dizer que tenho tido uma quarentena bastante ocupada. Bastante trabalho, não é? E para quem não sabe, o Francisco é coordenador, já fomos colegas de trabalho e neste momento os dois seguimos rumos e oportunidades de trabalho no meio de uma pandemia, porque a verdade também é essa. O Francisco é coordenador do W Country Club e eu segui o caminho do ABC Indoor Paddle e é bom... O coordenador da formação juvenil e etc. Pois o MENA está mais na parte dos treinadores e etc. Perfeito. Mas é essa a coordenação. Bem ou mal, nós éramos dois treinadores que tivemos a oportunidade de crescer e foi basicamente quase ao mesmo tempo tivemos as propostas de dois clubes diferentes e separamos aí, mas continuamos muito amigos e a partilhar muitas ideias para o desenvolvimento mesmo do Paddle. Tu estavas-me a falar que fizeste uma formação, queria que me falasses um bocadinho dessa formação que eu também fiquei bem entusiasmada porque acho que é uma das coisas que falta muito no Paddle português, a parte de formação, a dedicação da parte dos treinadores terem uma formação mais profunda a nível principalmente de jovens e de competição. Fala-me um bocadinho do curso, que curso é que é, com quem é que é? Então, até um bocadinho no seguimento da tua última entrevista que foi com a Sofia Arrúz é que o treinador, que é o Manu Martim, que é o treinador atual dela, e ele tem um site, acho que eu já vi algumas pessoas que seguem, e também no Instagram, que é o Paddle MBA, portanto, ele basicamente faz formações de treinadores, formações também de jogadores, ou seja, também tens lá várias categorias de jogador, Paddle juvenil, formação, em termos de exercício físico, prevenção, ou seja, podes passar ali umas horas nesta quarentena a formar-te de uma forma muito saudável. E ele organiza aquilo de uma forma muito interessante, pronto, e que eu não tinha visto até agora, e são duas horas assim bem passadas durante o dia que tu aprendes muito. Tiras uma formação, ainda por cima o treinador da Sofia, que deve estar a aprender imenso neste momento, lá em Espanha, e desejamos já... Queria ver como é que eles dão muita importância a algumas coisas que se calhar ainda dá-se um bocadinho menos. Dá-me aí exemplos, exemplos das importâncias que eles dão, para vermos um bocadinho a diferença e o quanto... Olha, uma coisa que eu notei muito, e já também tive a oportunidade de falar com os responsáveis do meu clube, e eles acharam logo imensa piada, e é a quantidade de material que eles utilizam dentro de campo, que nós não utilizamos, pelo menos da experiência que eu tenho visto, e quando eu falo não é preciso ser um material para ir além, às vezes nós pensamos só utilizar muito material em jovens ou em avançados, ou em jovens, sim, ou em avançados, mas eles utilizam em tudo, tudo certo para... Eles dizem quanto mais opções, quanto mais dinâmica, quanto mais ajuda, a progressão vai ser melhor. Depois é a progressão com que eles fazem as coisas, eu acho que está muito bem estruturado. Depois é a situação tática e muito... Eles falam muito da parte psicológica, que é muito engraçada também, tem lá só sobre... uma parte só sobre como tu comunicares com um parceiro, como é que hares de trazer boas sensações, eu precisava disso, eu precisava disso. Mas um mau pedido, desgraçado. E pá, tipo, linguagem universal, como é que tu hares de receber um... Tens um novo parceiro, como é que tu hares de lidar com ele, pá, muita volta disso também, que é muito interessante. E muito o pádelo juvenil também, tem lá só uma catupia de pádelo juvenil, o que é que tu hares de fazer em cada secção de idades, eles irem aquilo por secção de idades. E acho muito... acho muito produtivo. Diz-me uma coisa, eu e tu, tu também tiraste o curso de... Eu tirei treino de esportivo, tu tiraste educação física, se não tem erro. Mas tiraste também na lusófona, certo? Tirei treino de esportivo também, sim. Eu acho que nós, por questões de termos tirado um curso mesmo específico, de esporto, de educação física, nós temos uma bagagem um bocadinho diferente. E acho que vemos a modalidade, por isso é que eu e tu também partilhamos muitas ideias e fazemos muitos projetos juntos, porque eu acho que nós temos uma bagagem um pouco diferente que vemos com tanta parte de pedagogia, com uma parte de estrutura de um treino, de percebermos que uma aula não tem que ser estruturada naquele momento. Nós não chegamos e fazemos a aula, tem que haver um planeamento. Principalmente, não digo tanto no padel social, mas digo no padel competitivo. Quem está agora a pegar um bocadinho mais no padel de competição, de jovens, de ter essa atenção de com planear uma época. Eu acho que é uma das falhas que nós temos em Portugal e na parte de formação de tantos treinadores capazes para esta formação mais específica do mundo da competição e o mundo jovem. O que é que tu achas sobre isso? Eu acho que, como tivemos a oportunidade há bocadinho de falar, essa planificação e o nosso background todo de realmente o treino esportivo dá-nos essa bagagem. Mas, mais uma vez, aquilo que eu tive também a ver aqui do Manu Martini, da formação dele, é que a planificação é uma das coisas mais importantes para tu saberes. como o teu aluno está a progredir, para ele também saber o que é que está a progredir. E eu acho que nós devemos envolver bastante o aluno na fase de desenvolvimento do treino. Ou seja, nós temos de ir em contra a ele e temos de também moldar-nos ao que ele precisa. Não pode ser sempre, 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 sempre como nós queremos. E eu também estou a aprender com isso e foram coisas que fizeram muito sentido na minha cabeça. Mas realmente a planificação faz uma diferença brutal em termos de tu teres dados para perceber o que é que tu fizeste. Teres dados para também ver o que é que melhorou, o que é que não melhorou, o que é que tu tens que fazer melhor. E com os jovens é a mesma coisa, tu tens que tentar seguir um método. Obviamente depois tu podes alterar qualquer coisa à última hora, mas é importante tu até para tu ires com uma segurança maior para a aula e para as pessoas todas também sentirem que tu tens um discurso já com alguma segurança. Esse planeamento dá muito trabalho, mas depois também dá muitos frutos. Ou seja, destacas-te muito mais depois em termos de organização. Sim, e tanto que nós temos um padel social, que é uma coisa um bocadinho mais rara nas modalidades, onde as pessoas fazem competição, onde as pessoas têm que começar a perceber, os nossos alunos, que muitas vezes têm 40, 50, têm que começar a perceber que existe uma componente de também prepará-los e principalmente um dos fatores que eu tenho muita atenção é, eu começo a reparar que as pessoas querem jogar todos os dias da semana, fazer torneios e tudo mais, e a pessoa não só fisicamente não está preparada, como psicologicamente, e depois às vezes vêm aquelas quebras de frustração que não conseguem evoluir mais. E acho que às vezes os treinadores têm que ali acompanhar esse processo do aluno, mesmo a nível social, de isto não é uma rampa de lançamento que é só um crescimento, isto vai ter uma parte estável, vai diminuir, vai aumentar, faz parte do planeamento e mesmo da carreira dos jogadores. E às vezes, eu tenho sentido isto, que há muitas pessoas que ficam frustradas, depois chegam ali àquele ponto, é que já não consigo fazer mais nada, não consigo crescer mais, e acho que este sentido que estás a dizer dos treinadores continuarem a fazer formações, de estudarem parte mais de psicologia, parte física, não só a parte dentro do campo, acho que há muito mais fatores que temos que estar envolvidos. Não sei se concordas comigo? Eu concordo, acho que a parte dos alunos também, às vezes eles pedem, vamos imaginar, uma F3 quer passar para uma F2, e fica frustrada para não passar, também nós temos que ser um bocadinho sinceros com eles e realistas, não do termo em que ele pode chegar lá ou não, acho que toda a gente tem capacidade para fazer melhor, mas às vezes o que eu noto é as pessoas querem ir para um nível melhor, mas sem fazer mais, ou seja, mais horas, ou seja, quer ser um nível 2, mas estou só a fazer uma hora ou duas horas por semana. E mais horas com qualidade, eu acho que aí, também esta entrevista serve um bocado para as pessoas aprenderem, que eu acho que é diferente, eu posso treinar 3 horas sem qualidade nenhuma, e retrair quase nada de um treino, e posso treinar meia hora com uma qualidade muito boa e evoluir. Sim, isso é verdade. A nível de concentração, a nível de tipo de exercício, do meu planeamento, muitas vezes eu vejo as pessoas a jogarem, a jogarem, a jogarem, a jogarem, a jogarem, e depois faz-se às vezes é, começa a reverter a situação, que em vez de melhorar estás a piorar, a tua cabeça piora, a tua condição física não te acompanha, portanto há outros fatores, por isso eu acho que às vezes o pádel joga-se muito, 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 mas é bom ter as suas aulas, dar tempo, o descanso também é importante, acho que muita gente na parte do pádel... Descanso é muito importante, sim. Descanso é muito importante, para o corpo e para a cabeça absorver toda a aprendizagem, tudo o que aconteceu no jogo, é preciso descansar, não ir jogar logo a seguir, de manhã, para tentar fazer melhor, e às vezes acho que o baralho é... É importante as pessoas às vezes dizerem que não há aquele jogo, mesmo quando está a ser jogado, às vezes é bom fazer um descanso, não jogar em demasia... E para a cabeça absorver, para absorvermos toda a aprendizagem, porque muitas vezes nós precisamos de parar, descansar o corpo, para que conseguimos absorver tudo, e eu acho que isso é uma coisa que eu vejo muito no pádel, e bem concordas comigo, que é muito, mas com pouca qualidade, e às vezes acho que as pessoas deviam reduzir um bocadinho mais, ter aulas, ter jogo, porque há muita gente que só joga, há muita gente que só tem aulas, e acho que tem que haver um meio termo das duas coisas, uma e outra, temos que meter tudo numa balança, ter aulas e jogar. Como ter a componente física, como ter a componente psicológica. Tenho aqui uma pergunta para ti, tu a nível do pádel juvenil, que também tiveste bastante contato com, e tens contato com o pádel jovem, fatores que devemos melhorar, tipo, a parte psicológica e a parte nutricional, tu não achas que já devia haver uma implementação um bocadinho maior da parte das pessoas, principalmente dos miúdos que querem levar isto um bocadinho mais a sério, começarem-se a dedicar um bocadinho mais, e perceber que esta área é fundamental na carreira de um atleta? Eu acho que o pádel juvenil já está a melhorar bastante cá, acho que está-se a dar mais ênfase, e já há muitos clubes a fazerem esse trabalho muito bem. Quanto, o que é que me tinhas perguntado? A parte psicológica, a parte nutricional e física. Pronto, a parte psicológica, e realmente é importante para os miúdos perceberem, desde muitos jovens, que isto é um desporto em equipa, ou seja, eles têm que saber meter de lado ali um bocadinho os seus egos, para poderem usufruir o melhor do pádel. A nutrição também acho importante. Não sei se numa fase, se calhar, mais de competição. Sim, numa fase mais... Numa fase inicial, estás a querer falar numa fase mais de competição, é isso? Sim, mesmo numa fase inicial. Mesmo desde o início. Sabes porquê? Eu vejo muito, é isso, é esse... Eu vejo muito, tipo, tanto os miúdos como a nível adulto, as pessoas a descuidarem-se um pouco da parte nutricional e a fazerem a quantidade de jogos que fazem por dia e a quantidade de treinos que têm, estás a perceber. E isso é uma coisa que me assusta, porque acho que o corpo não vai responder e vão começar a aparecer imensas lesões. E as pessoas não têm a noção das lesões que podem vir a aparecer num futuro devido a esses déficits que têm a nível de alimentação, a nível físico, que é normal. Uma pessoa que não fazia desporto, um miúdo que não estava tão habituado a fazer essas cargas. Porque é fácil fazer dois jogos por dia neste momento. Tu não sentes isso? Sinto. Cada vez mais. Até porque notas que depois também lá nos alugueres e quando nós vemos os alugueres é que realmente há muitos jogos e são muitas pessoas sempre a jogar nos mesmos dias e são mesmo as mesmas pessoas. Ou seja, há muita facilidade nisso. Os miúdos realmente... Eu gostava muito dessa parte da nutrição ser realmente mais falada, que são... Às vezes eu vejo ali os miúdos a entrar com um pacote de batatas na mão, etc. É assim. Os jovens, de qualquer das maneiras, a alimentação por enquanto não se nota tanto a nível de performance como um adulto. Ou seja, um adulto vai se notar muito mais. Mas é importante... Começar a criar hábitos. Quando fazem que eles comecem a avançar, etc. Criar hábitos é... E perceber o que é que têm que comer antes do treino, depois do treino, que é super importante. Eu sei que tu tens imensos cuidados com a alimentação. Tu percebes um bocadinho disso. Tu até davas dicas. Porque eu lembro que tu estás no IPC a querer treinar peito e não sei o quê. E depois ias ao bar e comias o uvo e comias não sei o quê. Tinha a ver com o teu planeamento, certo? Tinha a ver com o meu planeamento. Eu gosto sempre do meu... Do meu twixzinho, do meu chocolate. Que acho que faz sempre bem tu teres... Porque é importante que é... Mesmo se tu começas ali também com aquela... Aquela vontade de comer chocolate e depois também não comes, aquilo vai ficando cada vez pior e depois tu também descarrilas. Portanto, mais vale comerem logo ali qualquer coisa, uma bolacha e depois aquilo não descarrilas para um pacote de bolachas de repente. Exatamente. Pronto, vais comendo tudo. Mas sim, a alimentação é muito importante. Principalmente para... A parte mais importante que tu... Pronto, que quem está a jogar quer. A performance vai ser muito dependente da recuperação. E a recuperação vai ser baseada em duas coisas, que é descanso e alimentação. Exatamente. Basicamente é isso. Ou seja, se tu não te alimentas bem, vai ser complicado no dia a seguir jogares bem, ou se dormires mal. É como no trabalho. Se as pessoas forem trabalhar a dormirem mal, certamente não vão trabalhar com a mesma produtividade que... Como se tivessem dormido bem. Exatamente. Diz-me uma coisa, Francisco. Futuros, planos futuros para a tua época desportiva. Eu sei que eu e tu, por exemplo, estamos agora noutra fase da nossa vida, com responsabilidades muito mais acrescidas. Mas eu, por exemplo, este ano voltei a treinar. Eu tive um ano parada. Voltei a treinar e este ano quero muito competir. Também vai depender um bocadinho da pandemia como tiver. Quais são os teus objetivos este ano? A nível de jogador? A nível de jogador? Assim, a nível de jogador, eu se fizer, deve ser mais a parte de veteranos. Eu estou um bocadinho mais concentrado realmente na parte de treinador. Na minha função de treinador está-me a dar muito gosto de me formar e ver as pessoas a jogarem melhor. Nós também estamos agora numa época um bocadinho mais complicada. Mas o fim de semana, antes de fecharmos tudo, eu tive um jogo, já não jogava para ir há três meses, ou assim, qualquer coisa. E uma pessoa fica louca com aquele bichinho. Mas é algo que é como nós estivemos a falar há bocadinho. Tu vais jogar, mas não tens aquele rendimento, ou seja, não treinas, depois também não tenho o prazer total de estar a jogar. Percebe o que eu quero dizer? Sim, sim, sim. Portanto, primeiro que tudo é tentar ver se consigo jogar um bocadinho mais e depois focar-me um bocado, se calhar, mais na época de veteranos. Veteranos, mistos. Eu convidei alguém, não sei se é... Eu já aceitei, eu já aceitei. Vamos jogar mistos, vamos embora. E pronto, ver se... Mas pronto, em termos de jogador, acho que vai ser isso. É jogar um bocadinho mais, treinar mais, dentro das possibilidades, obviamente, e fazer uns torneios para matar o bichinho. Pois, porque não é fácil encaixar tudo. Eu também sinto essa dificuldade, às vezes, de acabar o dia de trabalho e ainda ter que pensar na vida de jogadora, de treino, de concentração, e estar dentro do campo com a mesma vontade, não é? Passamos o dia dentro do campo e estar no campo a jogar, depois com a mesma vontade, torna-se um bocadinho complicado. Objetivos futuros na tua vida? Profissional, pessoal, tudo. O que vem por aí, Francisco? O que esperamos de ti? Olha, profissional, neste momento, estou muito... Eu comecei há cerca de seis meses aqui no Novo Clube, no W, e está a ser uma experiência muito boa, fui muito bem recebido. As funções que eu tenho lá também são muito... sou muito... Como é que eu ia dizer? Recompensador, ou seja, estou muito... Eu gostei muito, estou a gostar muito do que estou a fazer, o projeto é muito giro, e futuramente, pronto, eu estou... Gostava-me formar cada vez melhor na parte de treinador. Gosto muito da parte do juvenil, portanto, sempre foi uma área que eu me concentrei muito, foi na adaptação do treino juvenil, em termos pessoais, em termos pessoais, nem sei muito bem o que é que eu ia dizer, mas... Tens algum objetivo de ser campeão de alguma coisa? Pode ser. Campeão de mistos. Mistos, veteranos de mistos. Vamos ser campeões nacionais de mistos. Esse ano está feita a parceria, este ano vamos jogar mistos, os dois. Este ano eu ia jogar o campeonato nacional de Catania Couto, só que foi cancelado, depois foi adiado, depois foi adiado, e acabou por não existir o campeonato de veteranos, não sei se ainda vão fazer, mas... Campeonato nacional? Campeonato nacional de veteranos? Sim, não houve. Você acha que já não vai haver? Eu acho que também já não vai haver, porque já passou tanto tempo e depois ficou marcado para janeiro e na data que foi, outra vez a pandemia, e então... É complicado. Este ano não me querem lá. São coisas da vida, não querem, não querem que aconteça. Aconteceram de quase todos os campeonatos, menos o de nacional de veteranos, que era o que eu ia jogar, e realmente, por azar, pomba, foram logo esses dois. Mas para o ano, este ano, 2021, vamos jogar os dois juntos. Então, isto é um objetivo pessoal, não é? Então, exatamente. Como jogador, eu também gostava de jogar, porque tu tens de estar sempre para aprender, portanto, aquelas novas sensações, tu também tens que, aquilo que eu estou a formar-me, também gostava de ver em campo, como é que posso também moldar-me, e tornar-me melhor parceiro, jogar melhor, essas coisas todas. Perfeito. Francisco, foi um prazer ter-te aqui, nesta entrevista. Acho que, é sempre uma aprendizagem, e é bom, trocarmos essas ideias, também para outros treinadores, para os nossos alunos, verem que nós também, continuamos aqui, a tentar, mesmo, mesmo com essas paragens, nós tentamos sempre, dar o nosso melhor, e estarmos a formar, e não estarmos parados, que é o mais importante. Olha, desejo-te, as maiores felicidades, neste projeto, e vamos nos cruzando, e vamos treinar, para o nosso campeonato, de treinos. Olha, muito obrigado pelo convite, Lininha, e desejo-te tu mesmo, sucesso, para o teu novo projeto, também. E parabéns, aqui pelos, foi 3 mil no Instagram, que estiveste no outro dia. Foi 3 mil no Instagram, já estamos a chegar aos 4 mil, vamos embora. Parabéns, por esse feito, também. Obrigado, quando quiseres, estou disponível. Vamos fazer mais coisas juntos, que acho que temos muito, para dar ainda, ao pado ao português. Vamos embora. Um grande beijinho, Francisco, e fique bem, com segurança. Tchau.